Eu tenho lutado muito para que a chula do Recôncavo seja, sem dúvida, o nosso canto, que foi durante muitos anos. É um canto que, aqui nós estamos diretamente do cruzamento da viola com os tambores do caboclo, que gerou através de uma ritmia chamada cabila, hoje chama de cabula. É essa coisa da chula não ter chão. Viola. É essa coisa da chula. O que é o rito da chula? As parelhas cantam para as meninas e quando a viola chora, as meninas dançam, devolvem, quem entrou na roda foi uma boneca e aí eleva muito a autoestima da mulher. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca hoje. Meu boi Ceará Você só namora e eu só namoro Você só namora quando eu namorar Meu boi Ceará Você só putuca e eu só putuca Você só putuca quando eu putuca Meu boi Ceará Meu boi Ceará Meu boi Ceará Meu boi Ceará Eu costumo falar em show Que o povo do Recôncavo tem a bunda solta A bunda solta A bunda solta O umbigo Tem que cantar com o parafuso do umbigo na mão É um povo de bunda solta Que dor Que dor Que dor mamãe Que dor mamãe Que dor mamãe Que dor mamãe Tem o caso na chula que é muito engraçado Quando se fazia casa de barro Casa de taipa As mulheres não sambavam O homem amassava o barro A mulher jogava água E levava o barro para dar o cara que atiçava na parede E muitos casamentos ocorreram aí Ocorreram muitos casamentos aí Porque as meninas já com seu interesse na cor da sedução Para quem ela dava mais barro obviamente ia dar o afeto Linda Morena Que de mim não teve pena Oh, linda Morena Que de mim não teve pena Linda Morena Sua imagem se afogava nos meus olhos forças d'água Linda Morena Mas o azul se anunciava No fresco das tardes plenas E minha alma se enxaguava numa cacimba De Asucena Linda Morena Oh, que de mim não teve pena Linda Morena Que de mim não teve pena Linda Morena Que de mim não teve pena Linda Morena Que de mim não teve pena Que de mim não teve pena Ave Maria Porque a conca você teve isso, né? As mulheres são uma fornalha Fogo desgraçado, a mulher tem mais fogo no rabo do que a carapeba. A carapeba é um peixe que tá lá embaixo, daqui a pouco ele só bota o rabo pra cima e desce pra refrescar, é uma miséria. Sou pele pra candeia com um bicho lubizone, sou pele a candeia com um bicho lubizone Eu mandei tirar meu gato do pai daquele homem Ali meu boi, ali de bará, quem nasceu para sofrer deixa a penar Ali meu boi, ali de bará, quem nasceu para sofrer deixa a penar Patrão meu amo, que moça bonita é aquela Cadê a mocha, a moça aqui? Não, ponte pra mim não, vai João, leva, leva João Leva João, leva, leva Fala João Ei patrão meu amo, que moça bonita é aquela Quando eu vim do mundo novo, no caminho passei por ela Da sala pra baranda, da baranda pra janela Vai dizer ao meu guindinho que eu vou me casar com ela Parece uma coisa fácil, mas é muito difícil Ele não tem um instrumento de base harmônica, mas eles conseguem fazer um caminho melódico Que é quase impossível você imaginar É uma coisa da oralidade, uma coisa que está impregnada na alma Não pode ser, a razão nunca vai entender como vocês conseguem cantar Eu pedi sua benção, Mãe Senhora Eu rezo e imploro João é o causador dessa música Você nunca ouviu essa música, você já ouviu, mas não disse O cara foi pra você Eu falei pra você Deus foi dó Eu fui fundo Meu capum dói Vem minha gente na beira do mundo E sempre só no mundo de sal e de pó Vem sua mamãe, bensa mamãe Mamãe sou eu Bensa mamãe Você é filho de Deus Bensa mamãe Bensa mamãe Bensa mamãe Só vocês são filhos de Deus Bensa mamãe Bensa mamãe Bensa mamãe Beça mamãe, beça mamãe Como vocês são o tempo de beijo Beça mamãe, beça mamãe Toma beça papai Toma beça mamãe Santa Maíra Sonha e piti meu amor Ai, ai, ai 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 O Brasil, se o Bahia fosse sério O Brasil fosse sério, João O Bahia seria sendo pago agora pra fazer Isso nas escolas Mas não é sério Tudo que Dora me deu Tinha goste da mora Tinha um viso diferente Desse chamego de agora Beijava arriscando braço Que nem um caque de aurora Que chega tangendo a noite Faz que fique e vai embora Comigo se sucedeu Eu tenho uma coisa comigo que é muito séria Eu posso até achar outra cidade De algum lugar bonito Mas não consigo dizer Que outro lugar é mais bonito Do que a minha terra Não consigo Nada pode ser mais belo Do que a minha cidade Não reconheço isso Em outro lugar O galo cantou Cantou, cantou Tá chegando a hora Cantamaro tá me chamando Meus amores Eu vou embora É O galo cantou Cantou, cantou Tá chegando a hora Cantamaro tá me chamando Meus amores Eu vou embora Cantamaro Cantamaro Embole, embola Com a minha negra Embola, embola Que eu também quero embolar Embola, embola Com a minha negra Embola, embola Que eu também quero embolar Ei, 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 embola Bolê, embola Ei, ei, embola Uuuuh Ei, ei, embola Bolê, bolê Ei, ei, embola Santa Marta Ei, ei, ei Santa Marta Ei, ei, a Santa Marta Ei, ei, ei Santa Marta Ei, ei, ei Que eu também quero embolar Eeeh Oh, 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 mamã Que bom Que bom Obrigado.